Música de anime Já escutei muito a música de anime Eu adoro música de anime, é muito legal na verdade Mas Nesse momento não tô escutando muito Porque tipo, a música com letra Ah, e no Japão eu fiz o curso De japonês, aí agora Antes eu gostava muito Aposto que você não aprendeu nada Manda o japonês daí Do vídeo Desligou aqui a TV Às vezes tem que mandar um Fala assim, Mui Você é um chato Em japonês Mui, o maior Como seria chato? Nem existe, Mui você é infadonho Fala, você é infadonho Mui, o maior abaca O maior abaca Baca Mui, o maior abaca Mui, o maior abaca E esse programa é muito legal Hum, quando eu sou É que não tem show também, né? Também não tem legal Mas não tem nada em japonês? Mas tem o que? Tipo, é que é uma língua muito antiga, né? Então a galera fala meio um Japinglish, sabe? As gírias Mas esse é um dos japoneses, né? Eu queria legal, legal Tipo, tem bom Mas esse show é bom Mas bom também não é a ênfase que eu quero dar Desliga a TV Que desligou a TV É verdade, a TV desligou do nada Que tristeza Você moraria no Japão? Ou o que você não gostou? Eu acho que eu não moraria Porque tem muitas regrinhas, né? A galera é muito certinha Ah, e eu gosto de tocar o terror mesmo Botar pra fuder Beber na rua Você é tão boazinha, Haru Então, mas é que a galera não gostava muito, assim Eu falo alto Eu encho o saco E o povo lá, eles ficam muito nervosos, né? Com a gente Tipo, eu chegava e falava Ah, olha isso aqui Ah, olha isso aqui que legal Ah, olha que da hora Ah, e aí? Você tá com a roupa de tal lugar, né? E aí, eles acham isso inconveniente Pro japonês, eu sou uma pessoa muito inconveniente Muito espalhafatosa Não, você vai abraçar e eles Pelo amor de Deus, não encosta em mim E aí... Eles estão certos Eles estão certos, é É verdade Eu não gosto de ninguém É verdade Querendo me abraçar Nem a Roberta pode? Ela pode, mas... Ela pode pedir É Mas esse negócio de ficar se espregando A coisa que eu menos gosto É eu vou dar a mão pra alguém Vou cumprimentar alguém com a mão E o cara tem aquela mão toda encebada A mão suada Suada Isso é chato Isso é chato Me dá nojo E aí... E aí...